Eu não vou namorar, namorar não dá Tentei sossegar, mas não vai rolar Eu não vou namorar, namorar não dá Tentei sossegar, mas não vai rolar Sério, eu gostei demais, juro Ela só brincou, acredita Que me bloqueou, que me bloqueou, que me bloqueou Sério, eu gostei demais, juro Ela só brincou, acredita Que me bloqueou, que me bloqueou, que me bloqueou Namorar não dá, as coisas tá diferente O mundo mudou, agora é um pente, o olho pente Namorar não dá, as coisas tão diferente O tempo mudou, agora é um pente, o olho pente Conheci uma menina, muito bonita, linda e sagaz Corrida novinha, antes que ela iluda demais Essa gatona, vive chamando pra rua de trás Foto da calcinha, manda vídeo de tudo que faz Novinha, vê se não mexe comigo Eu já saquei meu revólver, pra matar esse cupido E novinha, vê se não mexe comigo Eu já saquei meu revólver, pra matar esse cupido Ai, 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 ai Não falta a za flow não, porra Ai, 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 ai Que novinha Que novinha Que ela vem sem medo, pra alma vir medo Com bombom tremendo, toda coisa sana o que mais para Que ela vem sem medo, pra alma vir medo Com bombom tremendo, já que sem parar Que ela vem sem medo, pra alma vir medo Com bombom tremendo, toda coisa sana o que mais para Que ela vem sem medo, pra alma vir medo Com bombom tremendo, já que sem parar Olha que novinha tem a bunda grande, ela dança um funk, ela quica demais Que novinha tem a bunda grande, ela dança um funk, ela quica demais Eu não vou namorar, não vou me apegar, não posso sofrer, chegou a hora de contar Quero muito mais pra mim, casca e não quer se relacionar Paro pra pensar, no que pode dar Sei que a vida é curta, mas tem tempo pra sonhar Vivendo a vida, acordado, pra realizar 6776, carai Gosto de ver ela não mexe, mexe, quando amanhã as tu já me esquece Ela dança um funk, dança um trap, hack Sempre que ela vem, ela muda, minha rotina fica maluco Suas amigas, tudo surdo, surdo, surdo Gosto de ver ela não mexe, mexe, quando amanhã as tu já me esquece Ela dança um funk, dança um trap, hack Sempre que ela vem, ela muda, minha rotina fica maluco Suas amigas, tudo surdo, surdo, surdo Eu avisei que ia tá aqui, só não sabe o que tava por vir Parece que eu já vi tudo isso aqui, só nas voltas que o mundo dá Com tudo que eu perdi eu aprendi, com a falsidade perto eu compreendi Deixa vir que nóis desenrola Se ela tá interessada então traz pra perto Um tipo de sádico DJ Pedro convoca É só a carta dourada na resenha do chefe A carta do Raridade Spock, a carta do Exódia As que desmereceu pediu por misericórdia Finalidade é vir a paz igual a Squad E lembrando quando não tava da hora Eu tenho que cantar mais essa pra refrescar sua memória É que eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Pode reparar que o clima tá modificado E pra tentar se reparar já sabe né Já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Pode reparar que o clima tá modificado E pra tentar se reparar já sabe né E ela vem sem medo Faz as movimentos Com o bombom tremendo Toda gostosa não quer mais parar Que ela vem sem medo Faz as movimentos Com o bombom tremendo Jaca sem parar E ela vem sem medo Faz as movimentos Com o bombom tremendo Toda gostosa não quer mais parar Que ela vem sem medo Faz as movimentos Com o bombom tremendo Jaca sem parar Esquece tudo que tá acontecendo Olha pra mim Eu sei que você não se oferece Faz assim mas tá certo É correto Eu conquisto você do meu jeito Chega vem mais perto Que nós goza Semelha no corpo Pega fogo Tu é capa da eco Tu é gostosa Então vai, vai Cê tá com pressão Bapá é voada Você vai com o tubarão Vai lá de cabeção Ai meu Deus Que tesão Que vão dar Olha o beat que o dia em vez Eu fiz batuada Se sobe vai rebolar O pututu Tá solteira Baladeira Tá na pista Tequileira Praticando a lei do desapego Ela tá dançando Delícia na minha frente Joga bem gostosa Falta quando os ofende Eu e ela é uma coisinha Mas pra frente Pra frente Ela não quer mais namorar Falou pras amigas Que a festa é open bar Ela é perigosa Deixa ela passar Carta sem limite Ela que vai bancar A minha parte eu fiz certinho Que no 7 e 5 eu avisei Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Mais uma do DJ Pedro